Fala galera, tudo bom? É o seguinte, sobre o evento, muito importante esse assunto, tá? O evento lotou e a gente perdeu o controle, porque como estava aberto, gratuito, a gente quer fazer uma coisa gratuita, só tem que levar 2kg de ração, quem vai? Não esquece, vai para o umbral dos cachorros, se não levar, do cão, literalmente. Seguinte, o que aconteceu foi que ultrapassou o limite de pessoas, então a gente tem que fazer uma reconfirmação, porque não sabia quem era de fora, muita gente viu de graça, se cadastrou, era o pessoal da internet, não precisava, só ia assistir online, online a gente vai transmitir para todo mundo. Então uma dica é o seguinte, você, que se você puder, se você estiver em São Paulo, estiver cadastrado, como se puder, não ia ser dessa vez, não vá, porque a gente vai garantir você na próxima, já está no próximo evento, que vai ser dia 23 de julho, tá? No domingo, dia 23 de julho do mês que vem. Então a gente vai repetir o conhecimento no próximo domingo, então eu vou dar uma geral, tá? E não é problema, mas se você também não confirmou a sua vinda, não vá, porque infelizmente a gente não vai poder deixar entrar. Já tem cerca de 160 pessoas, tá? Lá e todas essas pessoas já confirmaram, então assim, mesmo essas pessoas que confirmaram, se puder, algumas, avisa, não, vou deixar para ir em julho, vai facilitar para a gente, porque a gente perdeu o controle realmente, por causa da quantidade de gente que se cadastrou, a gente teve que abrir algumas outras vagas, o ideal era ter fechado, recomeçado, a gente abriu outras vagas, aí perdeu a mão. Então a ideia é que você só vá se você confirmou, porque vai ter uma pessoa na porta, com cara a crachá, vai olhar para a sua cara, encosto, não passa, não está na lista, não entra, fica no umbral, no portal do nosso lar, que é o IPPB lá. Então a gente pede até desculpa pelo processo, por tudo que aconteceu, mas o evento vai acontecer, vai estar online, não se perde, é uma informação que não vai se perder, e depois vai estar a continuidade dela no dia 23 de julho, que infelizmente a gente vai ter que cobrar um valor simbólico para que não aconteça de novo isso. Então as pessoas pensam duas, três vezes antes de fazer o cadastro. A gente coloca escrito ali, presencial, leva um quilo de ração, aí as pessoas também tem lá, vamos transmitir online. Uma parte não lê, uma parte manda mensagem, pergunta onde é, pergunta se é presencial, pergunta se é online, faz todas as perguntas de novo, qual é a hora, está tudo lá. Então quando coloca de graça, parece que entra um desespero, e está cerveja, está todo mundo correndo para dentro do restaurante, para pegar para o mercado, para puxar, foi correndo. Então a gente perdeu nesse processo a mão. Então a gente vai ter que cobrar o valor simbólico para poder fazer a pessoa pensar, nada absurdo, nada vai ser algo que vai somente assim. Fora disso, algumas pessoas, a gente sempre vai falar assim, no privado, se tiver alguma dificuldade financeira, vai ser coisa de 30, 50 reais no máximo. Não podendo pagar, fala com a gente, não vai deixar de assistir de jeito nenhum. Mas a gente vai ter que controlar. Então assim, repetindo, se você não confirmou, e estão encerradas as confirmações, não dá para confirmar mais hoje, quem confirmou hoje não vai entrar, ontem não vai entrar mais. Então não vá, porque infelizmente a gente vai dar prioridade, só vai poder entrar as pessoas que estão na lista, por causa desse motivo, tá? Um abraço aí para vocês, nos vemos no domingo lá, e também não se preocupe que vai estar online, você vai assistir normalmente tudo. Um abraço aí, fui. Um abraço aí,